Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que muita gente me pediu, o Homem de Taurid. Só que esse tema, ele é um tema bastante especial, vocês vão ver aqui que a gente vai conseguir na nossa investigação chegar o mais longe que qualquer pessoa já chegou investigando esse tema, isso eu garanto pra vocês. A gente vai trazer informação aqui inédita que até hoje ninguém tinha conseguido levantar. A gente vai conseguir chegar a uma conclusão muito provável, mas vai chegar um ponto em que a gente vai enfrentar uma fronteira e essa fronteira só pode ser solucionada com, sei lá, 5 mil reais pra poder comprar uma assinatura que permite consultar um arquivo de jornais japoneses e checar umas coisinhas que vai precisar. Evidentemente a gente não vai fazer isso, tá muita grana pra ser desperdiçada com esse tipo de coisa e a conclusão que a gente chega já permite a gente obter uma coisa razoável. Normalmente sou eu que conto a história aqui pra vocês antes de desmitificar. Só que eu sou um péssimo narrador de histórias, como vocês já devem ter percebido. Então eu não chamei ninguém mais, ninguém menos que o Marcelo do canal Não Adivinho que vai fazer aqui uma participação especial nesse vídeo pra contar pra gente a história do Homem de Taurid e logo depois eu entro pra mostrar a verdade a respeito dessa história. E vão lá também no canal do Marcelo porque tem um vídeo sobre a Perfection Girl que eu também fiz uma redição da nossa desmitificação ali. Então passo agora o controle para o Marcelo. Você já ouviu falar no Homem de Taurid? Um suposto viajante de um universo paralelo. Ele apareceu e sumiu do nada, sem deixar vestígios. Por quê? Não acredito. Bom, você quer saber mais? Então deixa eu me apresentar pra vocês. Meu nome é Marcelo e eu tenho um canal aqui no YouTube também, chamado Não Adivinho. No meu canal, eu costumo contar origens das coisas. De memes, de fotos, de lendas da internet. E eu estou invadindo aqui o canal do meu parceiro Nathanael pra contar uma história pra vocês. A história do Homem que veio de outra dimensão. Tudo começou em 1954, aparentemente um dia normal como qualquer outro. Foi quando um homem que aparentava ter mais ou menos uns 40 anos de idade e vestindo trajes finos, chegou lá no aeroporto de Haneda, que fica localizado em Tóquio, no Japão. O senhor era um homem caucasiano, com barba longa, cabelos castanhos, olhos claros, vestindo um terno preto feito sob medida e com sapatos bem engraxados. Enfim, um businessman, um homem de negócios. Ele carregava junto a ele uma mala de metal. Eu confesso que era um pouco diferente das malas normais, mas até então o homem não aparentava ter nada de diferente. Porém, algo começou a chamar a atenção das pessoas que estavam ali próximas a ele. Notaram que esse homem estava um pouco nervoso, suava bastante, e andava ali de um lado para o outro como se estivesse meio perdido. Ele tentava abordar algumas pessoas para tentar algum diálogo, porém, ninguém conseguia entender nada do que ele dizia. Parecia que esse homem falava uma língua desconhecida. Algumas pessoas até mencionavam que era um sotaque parecido com o sotaque francês. Foi aí que um segurança do aeroporto se aproximou para ver o que estava acontecendo. Afinal de contas, esse homem não entendia e nem falava japonês, muito menos o básico do inglês. O homem então foi conduzido para uma sala para tentarem entender o que estava acontecendo. Os agentes ficavam tentando pedir seus documentos, o homem a princípio não entendia muito bem, até que ele acabou entendendo e tirou do bolso do seu paletó os seus documentos. Quando os agentes olharam ali o seu passaporte, algo que tudo indicava parecia ser um documento legítimo, com diversos carimbos indicando que o homem viajava para vários lugares do mundo. A fotografia do homem no passaporte também batia com o que eles estavam vendo. Pois bem, tirando essas coisas, o que mais chamava a atenção dos agentes é que os caracteres das letras eram um pouco diferentes, parecia até com letras árabes. Ah, e o principal, isso sim, acabou chamando ainda mais a atenção dos agentes. No seu passaporte, estava dizendo que tinha sido emitido em um país chamado de Taurid. Bom, até então tudo tranquilo, né? Tirando o fato de que esse país simplesmente não existe. No nosso mundo, não tem nenhum país chamado Taurid. Sendo assim, os agentes não conseguiram nenhum contato com a embaixada desse país, para até mesmo poder tomar as devidas providências sobre o que eles iriam fazer com esse homem. Bom, e quando essa história parecia não ter como ficar mais estranha, um dos agentes teve a ideia de mostrar um mapa para o homem para que ele assim apontasse o país, né? Da onde ele tinha vindo. Foi quando o homem apontou para uma localização que fazia fronteira entre Espanha e França. Mais precisamente, num pequeno principado chamado de Andorra. O homem ficou totalmente confuso. Ele não conseguia entender por que Taurid, que era sua terra natal, não estava ali marcada no mapa. E por que, no lugar de Taurid, estava escrito Andorra, sendo que ele mesmo nunca tinha ouvido falar desse nome. Foi então que, para provar que ele tinha vindo mesmo de Taurid, ele tirou de sua mala diversas fotografias, moedas e cédulas de dinheiro. Inclusive, chegou a mostrar através de documentos que já esteve no Japão antes. Porém, o que chamou a atenção dos agentes foram as datas de entrada e saída do país, que batiam entre os anos de 1986 a 1988. Lembrando que o ano era 1954. Seria, então, esse homem um viajante do tempo? Ô, louco! No meio de seus papéis, alguns indicavam que ele tinha um vínculo com uma empresa que tinha sede lá em Tóquio. E assim que essa empresa foi contactada, ninguém de lá conhecia esse sujeito, muito menos um país chamado de Taurid. Pois bem, espantado com tudo isso, os agentes resolveram levar, então, o homem para um hotel, até que esse caso fosse resolvido. E para que o homem não fugisse, resolveram deixar dois guardas na porta de seu quarto. E o homem, apesar de cansado e confuso, acaba deitando na cama para poder dormir. Já no outro dia, logo pela manhã, um dos guardas resolve, então, chamar o homem para ver se estava tudo bem. O guarda vai lá, chama, chama e ninguém responde. O quarto estava em silêncio. Temendo que o pior tivesse acontecido, o guarda, então, resolve usar uma chave reserva para entrar no quarto e ver o que tinha acontecido com esse homem. Quando ele abre a porta, vem a surpresa. O homem simplesmente tinha sumido. E não existia nenhum vestígio de que ele esteve dentro do quarto. E para piorar a situação, a única maneira que esse homem teria de fugir seria pela porta. Mas não tinha como, porque estavam lá vigiando os dois guardas. Ah, tinha a janela também, tirando o fato de que eles estavam, basicamente, num dos últimos andares do hotel. Então, seria impossível que esse homem tivesse fugido por lá. Algumas versões da história dizem que, assim que os guardas entraram no quarto, sentiram um cheiro estranho no ar, como se fosse um cheiro de enxofre. O hotel é revistado por completo, e as autoridades não encontram absolutamente nada. Nem sinal do homem ou de seus documentos. Algumas versões da história dizem que chegaram a encontrar um papel, um cesto de lixo meio amassado, com algumas escritas do idioma de Taurid. Mas ninguém conseguia decifrar o que estava escrito. Bom, essa foi a história do homem de Taurid. Um mistério que até hoje ninguém conseguiu solucionar. Mas e aí? Será que o homem de Taurid existiu mesmo? Ele veio de um universo paralelo, ou era um viajante do tempo? Bom, para responder a essas e outras perguntas, é claro, eu vou deixar para ele, o Xerox Homes, aqui da internet, Nathanael, para resolver esse caso. Conta aí pra gente, Nathanael, o que você descobriu? Beleza, vocês viram a história. Aqui, eu recapitulei algumas coisas a respeito dessa história. Isso é importante. Então, tem aqui alguns detalhes na história do Marcelo, que é a história que hoje circula na internet, que você encontra quando você pesquisar aí no Google, que são interessantes. Então, em primeiro lugar, o homem tem cerca de 40 anos, veste trajes finos, tem uma mala de metal, e chegou no Japão em 54. No aeroporto, ele estava nervoso e desorientado, ele pedia ajuda para pessoas falando um idioma desconhecido. Esse idioma parecia ter um sotaque francês, mas era desconhecido. O homem não falava nem japonês, nem inglês. O resto aqui dos dados é a informação que você já conhece. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma busca para tentar descobrir o primeiro momento em que a história a respeito do homem de Taurit apareceu na internet. E, na internet, a primeira ocorrência indexada é essa aqui. Foi publicada no dia 1º de fevereiro de 2010, foi atualizada por último em 2019. Aqui depois tem outras atualizações feitas, mas isso não é tão importante. Agora, a questão é, essa versão de 2010 já tem algumas diferenças em relação à versão que a gente conta hoje, de 10 anos atrás. A principal delas, que eu dei tanta ênfase ali, está no idioma. Segundo essa versão, que é a versão mais antiga da internet, o homem falava francês, ainda assim ele falava japonês e várias outras línguas, como marcado aqui. Então, a gente achou aí uma primeira distorção que foi feita ao longo do tempo. O homem de Taurit não falava o idioma desconhecido. Na verdade, ele falava várias línguas, inclusive japonês e, inclusive francês. Eu não vou ler o texto em inglês aqui, porque é bem maçante, é bem enjoado para a gente passar, mas, basicamente, a diferença é os idiomas em que o homem falava, então, nesse caso aqui, ele falava vários idiomas, na versão mais antiga, e, também, o homem estava calmo. O homem não estava agitado, não estava desesperado no aeroporto. Ele estava calmo, ele estava normal, ele estava bem tranquilo. Então, exatamente aqui. Simplesmente menciona que um homem caucasiano apareceu e disse para os oficiais que isso era apenas uma viagem de negócios, uma de três que ele já tinha feito no Japão. Além disso, também, essa versão não menciona uma valise de metal, não menciona cheiro de ovo podre no hotel depois que ele desapareceu, não menciona um papel amassado escrito em idiomas desconhecidos e que o passaporte dele estava carimbado para 1988 também não é mencionado. É apenas dito que o passaporte tinha viagens para outros países e para o Japão que haviam ocorrido no passado, não no futuro. Então, esses dados já foram modificados ao longo de dez anos na internet. Não sei se você já brincou de telefones ter em fio, mas é exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Um foi contando para o outro, foi copiando a mesma história e, no final, chegou em uma coisa diferente. O local ficaria em Andorra. E aqui a gente tem a localização de Andorra, que está justamente na fronteira entre a Espanha e entre a França. Mas se você acha que essas mudanças já são muitas, espere só até ver o que a gente vai encontrar aqui. Então, eu comecei a fazer uma busca no Google Books por livros indexados e fui tentando descobrir qual foi o primeiro livro que mencionou essa história. Porque essa história não surgiu na internet. Ela vem dos livros. E o mais antigo que eu achei é um chamado O Diretório de Possibilidades. É do Colin Winson e do John Grant de 1 de janeiro de 1981. Esse livro aqui, eu acho que se você pesquisar aqui Taurid, você vai encontrar desse jeito aqui. Vai aparecer o resultado Taurid. Mas eu mandei um e-mail para o autor, para o John Grant, o autor desse livro, perguntando de onde que essa história surgiu. De onde que ele tirou essa história. Afinal de contas, essa história tinha aparecido primeiro na nossa busca no livro dele. Eu me identifiquei aqui e lhe disse que esse enigma tinha sido discutido recentemente no Facebook por um dos grupos da Fortin. Fortin é uma revista. Se você pesquisar aqui Fortin Times, desse jeito aqui, você vai ver que é uma revista voltada para fenômenos anômalos. Inclusive, criptozologia, ufologia, assombração, todo esse tipo de coisa a Fortin Times aborda. Então, isso foi discutido nesse grupo e, na verdade, foi revelado que um cara chamado Paul Bagg, que escreveu esse trecho do artigo, tinha retirado esse trecho de um livro do Jax Valli. Jax Valli, se você pesquisar, você vai ver que ele é um ufólogo francês. Está aqui. Esse aqui é o Jax Valli. No momento, ele tem 80 anos. É esse cara aqui. Ele diz que ele considera nesse momento o livro do Jax Valli não confiável. Ele diz para fazer uma pesquisa no Facebook. Depois, aqui, eu peço para ele mandar para mim a página no livro para ver quais detalhes estavam presentes ali e quais detalhes não estavam. Telefone sem fio, mais uma vez. Só que aqui, infelizmente, não tinham detalhes. Aqui, a única menção à Tauredi é um parágrafo. Diz aqui, em 1954, uma checagem de passaporte no Japão encontrou um homem com documentos expedidos pela nação de Tauredi. Tauredi. Eu acabei acostumando com as duas pronúncias, então, eu acho que eu vou ficar trocando as duas pronúncias no decorrer do vídeo. Somente esse parágrafo. Então, afinal de contas, de onde que vieram todos os detalhes que estavam presentes naquela história ali? Será que eles foram inventados depois? Na verdade, não. Eu vim aqui no Facebook, no grupo da 14 Times, a postagem referida lá, essa aqui, da Naomi Miller, que foi publicada no grupo. E aqui, a gente tem o Paul Bagg em pessoa. O próprio Paul Bagg apareceu aqui dizendo de onde ele retirou a história. Está aqui. Ele encontrou a fonte dessa história enquanto estava procurando alguns papéis no último domingo. Ele diz aqui que a história foi encontrada num livro chamado Mistérios da Terra de Jax Berger. Aqui, não é o Jax Valet, é o Jax Berger. Ele é um Jax diferente. O Jax Berger é esse cara aqui, ele é engenheiro químico. Ele já faleceu, ele nasceu em 1912, faleceu em 1978. Ele também tinha trabalhos na ufologia, nessa área, mas, digamos, paranormal, conforme você pode perceber aqui a respeito das coisas com as quais ele trabalhava. Agora, tem um detalhe nesse comentário que me chamou muita atenção. perceba que ele menciona aqui o local como sendo Tuared e não Taurid. Então, teve aí uma troca entre o A e o Bu. Aí eu pensei, bom, ok, isso deve ter sido um erro de digitação, deve ter sido alguma coisa assim, vamos relevar. Pois é, aí eu fui atrás do livro Mistérios da Terra do Jax Berger. Esse livro está aqui na Amazon, você pode comprar por 13 dólares ou 4 dólares, não tenho a mínima ideia de quanto tempo demora para chegar e assim por diante. e você também pode obter ele pela internet, naquele meio que você já conhece. Foi o que eu fiz, eu obtive o livro aqui e aqui nós temos a versão da história. Esse livro foi publicado, como eu já disse, em 1974. Então, a gente passou de 2020 para 2010, para 1981 e a gente está agora em 1974. A gente está voltando passo a passo o que aconteceu lá com o telefone sem fio. Ele diz aqui então, e mais recentemente tem a história de Tuaredi, não Tauri, Tuaredi. Em 1954, o Japão estava experimentando protestos ultra violentos. Para tentar, digamos, apaziguar esses protestos, o governo ordenou que os passaportes de todos os residentes estrangeiros do Japão fossem verificados. Uma pessoa foi encontrada num hotel que tinha aparentemente um passaporte impecável. Não tinha nenhum tipo de rasura e assim por diante. A fotografia era exata assim como os digitais. Só que o passaporte tinha sido expedido pela nação de Tuaredi, a qual não apareceria em nenhum lugar do mapa. Eles interrogaram o indivíduo. De acordo com ele, Tuaredi ficaria entre a Mauritânia e até a República do Sudão e incluiria uma grande parte da Argélia. Era em Tuaredi que localizava-se a verdadeira legião árabe destinada para libertar todas as pessoas árabes da opressão. Ele teria vindo ao Japão para comprar armas. Indignados com a existência desse país, ele deu uma coletiva de imprensa na qual os jornalistas correram para os seus mapas e depois para telétipos, que são telégrafos, se eu não me engano. Eles chamaram as Nações Unidas, a Liga Árabe, a Unesco, todo mundo. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Tuaredi. Não existia, ao menos não nesse planeta. O homem, então, foi confinado em uma instituição japonesa psiquiátrica e o emissário de Tuaredi, esse homem aí, deu algumas entrevistas, em particular, para a imprensa inglesa. Ele absolutamente não entendia por que ninguém acreditava nele. O seu passaporte, quando foi examinado, mostrava ser completamente normal. Estava escrito na língua arábica. O único problema é que o país não existia. Opa, pera lá, né? Muita coisa diferente, muita coisa diferente mesmo da versão que a gente tem atualmente. Vamos começar do começo, né? Tuaredi. O nome definitivamente é Tuaredi. Não é um erro de digitação que muita gente cometeu ao mesmo tempo repetidas vezes. Não. O nome da nação original é da Tuaredi e o telefone sem fio transformou ela em Tauri. O ano é o mesmo, né? 1954. Beleza. Aqui, todas aquelas características do homem falar várias línguas, do homem estar agitado, tudo mais, não estão mais presentes. E o mais importante, o local em que Tuaredi ficaria não é Andorra, é a Mauritânia. Mauritânia está bem longe de Andorra, né? Andorra está aqui, Mauritânia está aqui embaixo. A localização, mais ou menos, que ele afirma seria Mauritânia, Argélia, até o Sudão do Sul. Então seria toda essa região aqui. Eu vou até pegar aqui a ferramenta de captura para desenhar para vocês onde que esse país Tuaredi ficaria, né? Mais ou menos, pegando Argélia, né? Ficaria mais ou menos nessa região aqui. Não sei quanto para baixo ele iria aqui, né? Isso não dá para saber, mas ele ocuparia esse trecho. Esse trecho é o sul do Saara. Foi uma mudança bem radical, né? O país era minúsculo, ficava na França, entre França e Espanha, e agora a gente descobriu que na verdade na história original ele ficaria na África, entre a Mauritânia e o Sudão, pegando uma parte da Argélia. Além disso, ele afirmava que a viagem, o propósito da viagem para o Japão não seria de negócios, mas sim seria militar. Um tipo de negócios, tá? Mas uma viagem para comprar armas, você não costuma dizer que é uma viagem de negócios no sentido que a gente espera de um executivo e tal assim por diante, ao menos não nesse contexto aqui. O homem, a rigor aqui, segundo essa versão, ele deu várias conferências de imprensa e os jornalistas fizeram assim, digamos, um certo... Chamou bastante atenção, esse assunto chamou bastante atenção, porque os jornalistas correram para a Unesco, para a ONU, para a Liga Árabe, tudo isso aí. E também o desfecho é diferente. Segundo esse desfecho aqui, o homem, na verdade, foi para um hospital psiquiátrico, ele não foi para um hotel e desapareceu depois. Isso não aconteceu. Isso também foi adicionado depois no nosso telefone sem fio. agora aqui, a gente tem um fator muito interessante, que é o fato de que ele deu várias entrevistas de imprensa. Então, você deve estar imaginando que se ele fez isso, Tuared tem que estar em todo lugar no jornal. Tuared tem que estar aparecendo em qualquer lugar. Tem que estar dezenas, se não centenas de jornais mencionando a história desse cara. Pois é, na verdade não. Na verdade, quando você pesquisa por Tuared aqui, você encontra 2 mil resultados, mas esses 2 mil, apenas um corresponde ao próprio Tuared aqui. os outros são situações em que uma palavra é mal lida pelo OCR. OCR é o que converte imagem para texto. E aí, por exemplo, aqui em Sureed, aqui é Unwared, alguma coisa assim, aqui é Tooated, provavelmente algum verbo que tem esse Tooated no final. Aqui é Flutuated, aqui é Married, aqui é While, não, While Red, aqui é Taunted, aqui é Taunted também, enfim, aqui é Hundreds. Enfim, em um lugar aqui apareceu Lauren, basicamente são coisas que não correspondem ao que a gente procura. O único resultado que a gente procura é esse, que é de 1960, é um jornal chamado The Province. Eu fiz aqui uma captura, esse clipping está aqui, ele é grátis, qualquer um pode acessar. Então aqui, a gente tem uma versão da história de 1960. Recapitulando, a gente estava em 74, agora a gente vai voltar mais ainda para 1960 para ver como que isso surgiu. O título da matéria é homem com o seu próprio país. Todo mundo já se preocupou, já pensou em quão ridículas são as perguntas que turistas recebem quando eles estão num aeroporto, por exemplo, e que todo mundo que já tenha passado por essa experiência irá simpatizar com um homem chamado John Allen Cuchar Zégros. Opa, temos um nome, isso é muito legal. O senhor Zégros queria viajar ao redor do mundo. Para impressionar os oficiais, ele inventou uma nação, uma capital, pessoas e um idioma. Todos esses ele registrou em um passaporte que ele mesmo fez. Vítimas de burocracia de todo o universo ficariam, The Light, ele seria, ficariam, digamos assim, lisonjeadas, mas que essa é uma boa palavra, ao ouvir que ele foi maravilhosamente recebido em todo lugar. Na verdade, quase em todo lugar. O John Allen Cuchar Zégros disse que ele era naturalizado na Etiópia, perdão, apertei o botão errado, ok, naturalizado na Etiópia e era um agente da inteligência para o coronel Nasser. O passaporte estava estampado como sendo de Tamaracete, a capital de Tuared, localizado no sul do Saara. Peraí, então Tuared confere, ok, o nome confere, a gente tem um nome para o cara, isso é bastante interessante, a gente tem a menção de um cara chamado coronel Nasser, o coronel Nasser foi o presidente do Egito entre 56 e 58. É um pouco estranho esse cara ser um agente do coronel Nasser em 54, porque o coronel Nasser ainda não era presidente em 54, mas vocês vão ver que isso também é explicado muito bem. Mas vamos seguir aqui. O coronel Nasser é uma pessoa real, como você pode perceber aqui, ele foi presidente do Egito em 56 e 58 e foi presidente da República de cara abenida entre 58 e 70. Aí você deve estar pensando, o que esse cara era em 54? Relaxa, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A localização confere, a localização aqui entre Mauritana e Sudão, passando aí pela Argélia, então sul do Saara. Por enquanto, as coisas batem, a gente tem informações adicionadas. A gente tem também o nome de uma capital que é Tamanra 7. Tamanra 7, como você pode perceber aqui, é o nome de uma cidade real, é uma cidade que fica na Argélia. Tuared realmente não é, mas Tamanra 7 é, conforme você pode perceber aqui no mapa. Vamos voltar ali para a história. Esses lugares denominados tão romanticamente poderiam existir, mas eles não existem. O John Allen Kuchar Zegros os inventou. Armado com esse documento maravilhoso, o Sr. Zegros viajou realmente, Royale seria digno de um rei, não no sentido real de realidade. Recebendo por todo o Oriente Médio, recebendo homenagens conforme ele viajava. E para não ter nenhuma dúvida, as pessoas eram convidadas a ler um tipo de proclamação diante do selo de Tuared. Ela lia o que era bonitinho, mas não significava nada em nenhum idioma. Esse gesto galante de individualismo infelizmente terminou com os japoneses em Tóquio. Eles começaram a verificar nos mapas. O John Allen está no tribunal e é um mártir da rigidez japonesa. A sua ação tem precedentes, nós acreditamos, em relação ao cidadão americano que voa o seu próprio avião ao redor do mundo vestindo seu próprio uniforme, recebendo homenagem de todos os lugares. Mas quanto mais nós pensamos a respeito de Zegros, mais nós gostaríamos que existisse uma capital chamada Tamaracete e em uma nação chamada Tuared no sul do Saara com o idioma como a qual Zegros inventou. Todos os cidadãos seriam abençoados com a atitude de John Allen diante da coleta de informações inúteis. Beleza, temos aqui mais uma versão e isso é bastante interessante. A gente tem um nome, né? Aí eu fui atrás para pesquisar o nome do senhor Zegros e eu encontrei um discurso proferido na Câmara dos Comuns que é uma Câmara do Parlamento Inglês e 29 de julho de 1960. Isso aqui é de 15 de agosto e isso aqui é de julho de 60. Vou dar um Ctrl F e vou pesquisar por Zegros. Você vai ver o resultado aqui. Diz aqui o meu amigo honorável isso é um membro do parlamento falando com outros membros do parlamento. Deve conhecer o caso de John Allen Zegros que nesse momento presente está sendo processado em Tóquio. Na evidência ele se descreve como um agente de inteligência para o coronel Nasser e um naturalizado na Etiópia. Esse homem de acordo com a evidência viajou ao redor de todo o mundo com um passaporte muito impressionante. Está escrito em uma linguagem desconhecida e permanece não identificado apesar de ter sido estudado por filólogos. O passaporte é dito por ter sido emitido em Taman Grosset a capital do estado independente Tuaride. Perceba que aqui a gente trocou duas vogais Taman Grosset e Tuaride. Nem o país nem a linguagem pode ser identificado apesar de que um bom tempo tenha sido gasto nessa tentativa. Quando o casado foi examinado ele disse que o país tinha 2 milhões de pessoas de população no sul do Saara. Esse homem andou ao redor do mundo com o seu passaporte sem ser descoberto. O passaporte que até onde a gente sabe está escrita em uma língua inventada de um país inventado. Eu diria portanto que os passaportes não são bons para cheques de segurança. Aqui provavelmente as diferenças aqui Taman Grosset Allen ali no original está marcado como Allen e assim por diante acontece porque isso aqui é transcrito. Então enquanto o membro do parlamento estava lá falando alguém estava numa máquina de escrever copiando. E claro quando você copia você não vai interromper o cara do parlamento e falar então Allen é com dois L's com um E não. Você vai escrever o que você acha que é e por isso que a gente obteve esses resultados diferentes aqui. Mas a razão é simplesmente essa. Então a gente tem o que? A gente tem as notícias da década de 60 que relatam o caso desse homem só que esse homem aqui não é mais tratado como um viajante no tempo ou como um viajante de outra dimensão. Esse homem aqui é simplesmente tratado como um farsante como uma pessoa que forjou um passaporte de uma nação desconhecida inventou um idioma inventou uma história e saiu viajando o mundo com esse idioma até ele ser separado em Tóquio. A primeira vez em que isso é associado com uma dimensão paralela ou qualquer coisa do tipo ocorreu só em 74 e a gente está lidando com jornais dos anos 60 aqui. E agora aqui eu fiz mais uma coisa eu fui buscar pelo nome dos egros e eu encontrei um resultado nesse livro aqui. Esse livro é uma espécie de compêndio de transmissões de rádio que foram realizadas nos Estados Unidos. Aqui a gente tem uma transmissão de 27 de dezembro de 61 e é uma notícia que afirma que a corte distrital de Tóquio no dia 22 de dezembro sentenciou o John Allen K. Zegros um homem sem nacionalidade a um mano de prisão por ter ilegalmente entrado no Japão e passado as checagens de rotina. Zegros que disse ser um americano que atuou como um agente de inteligência para o FBI e para a CIA entrou no país em 59 usando o passaporte falso. Opa 54 era né? Pois é no texto de 74 era marcado como se ele tivesse entrado em 54 mas na verdade não. Na verdade as notícias da época mostram que o Zegros entrou no Japão em 59 e aí sim a ideia do Coronel Nasser começa a fazer sentido Liga Árabe Unida todo esse rolê agora se fecha. O Coronel Nasser era presidente entre 58 e 70 em 54 realmente o Coronel Nasser não fazia tanto sentido você ser um agente da inteligência para esse cara mas em 59 sim esse cara era presidente da República Árabe Unida Beleza temos aqui a sentença então ele foi sentenciado a um ano de prisão em Tóquio e agora fazendo a mesma pesquisa a gente chega em um outro resultado esse aqui é de 61 e isso aqui é de quando ele realmente foi condenado de quando o Zegros recebeu a sentença final mas esse resultado aqui é do dia 10 de agosto de 1960 e mostra o momento em que ele foi considerado culpado diz aqui que o John Alan Kuchar Zegros tentou suicídio em uma sala de tribunal em Tóquio depois que ele foi considerado culpado de violar o controle de imigração e cometer fraude ele de repente cortou os dois braços com um pedaço de vidro que ele tinha escondido na sua boca enquanto a corte o sentenciava para prisão durante o período de um ano os médicos disseram que os cortes iriam precisar de 10 dias para curar completamente ou seja mais uma notícia aqui a respeito dos Zegros curiosamente essa aqui é de 10 de agosto de 1960 e a outra que confirma que ele foi sentenciado a um ano de prisão é do dia 22 de dezembro de 61 então provavelmente ocorreu aí um certo trâmite judicial entre o momento em que o Zegros talvez tenha sido considerado culpado pela primeira vez e o momento em que essa sentença aparentemente foi definitiva agora infelizmente esses são os únicos resultados que eu encontrei quando eu pesquisei pelo nome de um Alan Zegros quando eu pesquisei por qualquer resultado envolvendo o homem de Tuaridi Tamanrosset Tamanrasset Tuared ou algumas variações de John Alan Zegros Alan com A ele só com A e assim por diante isso é tudo que a gente consegue descobrir isso é mais que já descobriram até hoje na internet mas pra mim não era suficiente eu tentei aqui no Reddit duas vezes uma foi há quase um ano atrás nove meses atrás e a outra foi aqui nessa semana perguntando por informações a primeira de um ano atrás eu tinha feito piloto pra produzir esse vídeo e eu ainda não tinha descoberto essas duas fontes aqui a respeito do Zegros sendo registradas então o que eu fiz foi perguntar mesmo pro período entre 54 mais ou menos nessa época e o resultado foi ninguém apareceu no Japão com um passaporte falso ou dizendo que pertencia a um país inexistente entre 54 e 56 eu falei beleza então parece que isso surgiu fora do Japão só que essa pesquisa que fizeram nove meses atrás não é uma pesquisa digamos assim ideal porque ela não está considerando o período que agora a gente sabe que isso deve ter acontecido que foi no ano de 1959 e não no ano de 1954 como as histórias hoje dizem eu fiz outra postagem aqui expliquei toda evidência pra galera a resposta aqui foi de pessoas que não procuraram nos arquivos de jornais japoneses mas sim nas fontes da internet japonesa elas mostraram aqui que na verdade todas as fontes japonesas citam fontes americanas como originais e cai naqueles livros que a gente já analisou e alguns aqui até mencionam que o Japão tinha revistas de áreas de tópicos paranormais na época e que nenhuma revista mencionou mas aí que está o caso dos egros só foi considerado como sendo um caso paranormal entre aspas depois de muita distorção quase mais de uma década depois e na época o caso dos egros é simplesmente um farsante então as notícias a respeito dele não estariam em jornais paranormais mas sim em jornais diários aí você vai estar pensando tá, então por que que o Nathanael não foi procurar um jornal japonês eu tentei o Gui lá no Twitter tentou me ajudar eu perguntei se alguém tinha se alguém tinha acesso a alguma database assim ninguém tinha o Gui me mandou algumas públicas mas que tinham muito poucos resultados então você precisava por passaporte por exemplo em todo o período ele dava 30 resultados só isso não é nem perto do quanto a gente espera que aconteça e ali não tinha nada sobre os egros mas isso não é prova suficiente tinha uma mas que ficava coisa assim acho que de R$1600 para poder acessar isso uma delas tinha outras que alguns preços nem apareciam o preço você tinha que mandar um e-mail solicitando eu tentei eu contatei vários jornais japoneses pedindo por informações nos arquivos por um preço por uma matéria porque pagar o preço por uma matéria eu até poderia pagar dependendo do preço ninguém respondeu a única coisa que eu recebi até agora foi spam em japonês que é um problema porque eu também não sei como desativa porque eu estou em japonês e as vezes está com uma imagem eu vou ter que achar um jeito de remover todo o spam da minha casa de entrada então se tiver alguma coisa nova eu coloco aqui na descrição se não tiver isso é o máximo que a gente chegou mas com isso a gente já pode começar a apontar algumas coisas já pode chegar em alguns resultados a pergunta principal afinal de contas é os egros existiu ou não tudo indica que sim tudo indica que os egros existiu mas não como um viajante de um universo paralelo sim como um farsante que apareceu lá com um passaporte de um país que ele mesmo tinha inventado na época ninguém associou isso com o universo paralelo a primeira pessoa a fazer isso fez isso mais de uma década depois 14 anos depois do ocorrido e fez isso distorcendo um monte de coisa a história original não tinha nada que pudesse ser associado com o universo paralelo os egros não ficam insistindo que Tuarede existia não fez nada do tipo a única coisa que ele fez e que é bem estranho ele apresentou histórias conflitantes e tentou suicídio quando foi condenado primeiro ele disse que ele era um agente para o coronel Nasser no Egito depois ele disse que ele era um agente da CIA e do FBI e depois ainda ele tentou suicídio na prisão isso provavelmente indica que ele tinha mesmo algum tipo de transtorno psiquiátrico provavelmente agora como nós temos várias fontes diferentes independentes que citam a história na época e mais ainda a gente tem uma fonte japonesa citada aqui na transmissão de rádio que propagou essa notícia dá para concluir que o caso provavelmente é real sim provavelmente aconteceu isso na época o fato da gente ter esses resultados periódicos essas atualizações da notícia como aconteceu aqui em 61 e antes em 60 indica que isso provavelmente aconteceu mesmo porque não é uma história que foi fabricada uma única vez e mandada e as pessoas passaram a reproduzir e modificar ao longo do tempo não aqui a gente tem uma atualização legítima que foi dada a respeito desse resultado agora vale lembrar que casos de pessoas que usam passaportes falsos não são incomuns inclusive tem um termo para um passaporte falso desse tipo chamado passaporte de camuflagem um passaporte de camuflagem é um passaporte que normalmente é emitido por uma nação ou que nunca normalmente é uma nação que já existiu no passado mas que mudou de nome ou por algum lugar que não tem poder de emitir passaporte então uma cidade por exemplo onde uma capital a capital não emite o passaporte é o país aqui a gente tem alguns exemplos por exemplo perdão que o meu mouse está com alguma coisa que está zoando ele guiana inglesa ilhas ebrides britânicas honduras britânicas que hoje Belize Ceylon que hoje é o Sri Lanka Burma que hoje é Mianmar Guiana alemã que hoje é o Suriname Samoa do leste que hoje é a Samoa Americana Guinéa Espanhola a própria União Soviética mas acho que hoje ninguém cai mais Zanzimbar e assim por diante então é um passaporte emitido em nome de uma nação que não existe mas justamente o que aconteceu ali aqui a gente tem inclusive um lugar em que a gente pode comprar passaportes é dito que isso pode ser útil caso você esteja em algum país sei lá terrorista e que se você for americano eles vão te matar então você pode usar isso para sair para escapar na prática isso acaba não tendo muita utilidade segundo alguns especialistas e as pessoas acabam comprando isso para cometer fraude mesmo e vale lembrar também que a segurança nos aeroportos naquela época não era tão reforçada assim inclusive aqui uma das matérias diz que na época entre os anos 50 e 60 sequer era necessário identidade para embarcar no avião e tem várias outras aqui que relatam que realmente as medidas de segurança começaram a se tornar mais mais imponentes e assim por diante a partir de 1972 depois que vários voos foram sequestrados e tudo mais e aqui também passaportes a primeira padronização internacional de passaporte ocorreu somente em 1981 conforme você pode perceber aqui desde o começo dos anos 1980 que começaram a surgir padrões internacionais que um passaporte precisa ter e aí com isso tem todos os recursos para você garantir que aquele passaporte seja autêntico na década de 60 nada disso existia então era muito mais simples de você se passar por um homem de um país desconhecido e passar por vários aeroportos sem ser pego hoje em dia a coisa é praticamente impossível mas na época não e agora vem a pergunta se o homem de Taurid é falso então de onde vieram as fotografias vamos lá primeira essa fotografia aqui essa fotografia aqui é muitas vezes afirmada como sendo do homem de Taurid esse cara aqui pois é fiz aqui uma busca reversa e os primeiros resultados dela são de 2010 são exemplos da etnia do Mediterrâneo Italiano simplesmente isso inclusive aqui a gente tem um exemplo de uso isso aqui é a página da Wikipedia em 2012 e ela coloca a foto desse camarada aqui dizendo que faz parte do Meyer Blitz Lexicon que é uma enciclopédia alemã que conquistava com vários tópicos inclusive a respeito de etnias então esse camarada aqui não é o homem de Taurid esse camarada aqui é um italiano do Mediterrâneo que algum dia foi abordado falou você parece o fenótipo da galera aqui deixa eu tirar uma foto de você ele falou deixa eu eu quero tirar uma foto e tá aí isso é o que as pessoas compartilham como sendo o homem de Taurid e não é segundo a gente tem o passaporte do homem de Taurid esse aqui a gente tem inclusive um nome bizarro Genansfer Berrodrick isso aqui não tem nada a ver com Taurid e o passaporte na verdade é uma edição de um passaporte do Reino Unido que é esse aqui ele tá em nome de uma mulher chamada Angela Zoe se você pesquisar aqui Angela Zoe desse jeito aqui você vai ver que a Angela Zoe Passports desse jeito aqui não a diretora é uma espécie de fulana que o governo britânico usa pra ilustrar os passaportes então aqui a gente tem uma atualização feita no passaporte em nome da própria Angela Zoe de novo e esse passaporte aqui foi justamente pra isso pra mostrar como que o novo design dos passaportes seria essa notícia aqui é de 2010 então não faz sentido isso aqui nem ser do homem de Taurid porque afinal de contas esse passaporte nem existia na época dele e é uma cópia descarada o cara simplesmente pegou o mesmo passaporte inclusive manteve os símbolos mudou as informações Reino Unido de Taurid número exatamente o mesmo aqui ele trocou mas a data de nascimento continua sendo a mesma enfim exatamente as mesmas coisas só trocou aqui alguns nomes mesmo pra coisa deixar mais clara e por fim esse passaporte carimbado aqui é uma imagem do Flickr um cara chamado Corey Holmes tirou foto de um passaporte que ele provavelmente fabricou pra parecer antigo e fotografou aqui pra entrar na galeria de arte dele agora tem uma foto que eu não consegui descobrir a origem que é essa fotografia aqui muita gente usa a imagem desse homem aqui de terno eu não consegui achar o original ao que tudo indica a primeira ocorrência dele foi aqui em 2013 e essa ocorrência parece ter sido feita pra ilustrar a história do homem de Taurid então alguém pegou o photoshop pegou um homem de terno colocou na fotografia colocou o avião no aeroporto e fez a imagem que ilustra o homem de Taurid quem é esse homem de terno não sei pode ser qualquer pessoa se ele tinha pegado um filme e colocado aqui ele vai ser difícil de obter fazendo a busca reversa mas com certeza ele não é o homem de Taurid porque nenhuma versão original apresenta nenhum tipo de fotografia além disso a gente tem duas coisas um livro e um filme aqui na Amazon o livro fala a respeito da história real do homem de Taurid e o filme faz um curta metragem contando a história na verdade nenhum deles é real nenhum deles aqui conta uma história real isso aqui é um suspense de espiões feito em cima da história do homem de Taurid isso aqui não é realidade nada disso aconteceu aqui simplesmente o cara usou esse começo como um prompt para prosseguir na história como uma inspiração nada mais e o filme é uma releitura o filme os caras simplesmente fizeram um filme a respeito dessa história do homem de Taurid desaparecendo e tudo mais então com isso a gente pode apontar as conclusões em primeiro lugar vocês viram que em nenhum momento do filme eu me perguntei se é possível existir uma dimensão paralela pois é porque a resposta para essa pergunta é inútil para a gente por quê? em primeiro lugar supondo que não não seja possível existir uma dimensão paralela alguém pode alegar tá, pelo que você sabe hoje não é mas e se for? muita coisa na ciência foi descoberta assim a gente achou que não tinha por que acontecer e aconteceu eu botei cala a boca e falei é verdade pode ser que a gente saiba hoje não permita mas isso realmente aconteça agora tem a segunda possibilidade é possível existir pode ser mas o fato de ser possível não significa que aconteceu muita coisa é possível e não acontece se o vizinho aparece morto amanhã e você poderia ter dado uma facada nele porque nada te impede fisicamente de fazer isso não significa que foi você que deu a facada nele então não dá pra gente afirmar sendo sim ou sendo não isso não é conclusivo pra nada com base nisso a gente verificou que tem uma história real e que essa história não tem elementos paranormais essa história foi usada como base pra construir a história que hoje a gente chama de homem de tal as fontes estrangeiras mais antigas mencionam o caso de um homem chamado John Allen Kutcher Zegros que foi barrado num aeroporto no Japão em 59 quando ele apresentou um passaporte de camuflagem em nome de um país não existente chamado Tuarede Tuaride provavelmente é apenas um erro mesmo de transcrição a capital seria Tamanro 7 o tamanho da 7 e se situaria no sul do Saara o homem foi processado condenado no ano de prisão em 1960 e tentou o suicídio o Zegros apresentou diversas histórias conflitantes como a de que ele era um agente do coronel Nasser o presidente do Egito depois da Liga Árabe e de que depois ele era um agente do FBI da CIA além disso como eu disse já ele tentou cometer suicídio depois que a sentença foi proferida na primeira vez aparentemente ele fez isso escondendo um pedaço de vidro na boca e tirando na hora e cortando os braços isso não deu certo ele foi preso ao que tudo indica em várias fontes inclusive uma japonesa de acordo com essa citação aqui mencionam o caso e atualizam ele durante dois anos indicando que isso não parece ser uma história fabricada e publicada uma única vez mas sim um evento real com os dobramentos reais agora esse evento pode ser explicado por fatores menos fantásticos com menos premissas por exemplo que ele tinha um quadro psiquiátrico que ele era um fugitivo de alguma nação em conflito que ele era um criminoso em fuga ou que ele simplesmente adotou essa estratégia porque ele viu o que dava as pessoas fazem coisas idiotas sem propósito pode ser um caso também além disso na época as condições de segurança de aeroportos e o padrão dos passaportes permitiam que essas atitudes dos egros fossem facilmente conduzidas com sucesso de uma maneira muito mais fácil do que hoje em dia agora a gente também verificou claro que a história atualmente compartilhada é falsa uma vez que como eu já disse a história original apenas relatava o caso dos egros com o passaporte de camuflagem sem nada paranormal na época em que o fato aconteceu o egros não foi tratado como um viajante de outra dimensão mas sim como um farsante mesmo que viajou mudo com seu passaporte falso e que estava muito bem fazendo isso o caso aparentemente foi coberto pela imprensa japonesa coberto não no sentido de ocultado mas no sentido de reportado de dar cobertura ele recebeu algumas reproduções na imprensa do ocidente mas não foi amplamente explorado ou divulgado o caso como eu disse não foi associado com o universo paralelo na época posteriormente o Jax Berger em 74 foi o responsável por modificar a história em vários aspectos ele alterou o ano da ocorrência de 59 para 54 ele colocou mais detalhes ele omitiu outros ele alterou o desfecho dizendo que o cara foi internado num hospital quando na verdade as fontes indicam que ele foi preso e publicou isso como sendo um caso sobrenatural um caso inexplicável aí que isso começou a história então foi reproduzida em vários livros a partir da década de 70 com detalhes mais ou menos parecidos em 2010 a história foi parar na internet com diferenças da versão original inclusive adicionando o trecho em que o homem some do quarto de hotel em 2020 claro não em 2020 precisamente mas entre 10 e 20 mais detalhes foram adicionados como a passagem no qual o homem fala uma língua desconhecida ou ele apresenta um passaporte carimbado do futuro nada disso estava presente aqui apareceu depois e por fim as evidências da internet são falsas a imagem do homem é só um cara genérico do Mediterrâneo que não tem nada a ver com a história a imagem do passaporte de manipulação digital de um passaporte fictício que o governo do Reino Unido mostrou para exemplificar as mudanças que iam ocorrer a outra imagem de uma fotografia ilustrativa do flicker daquele passaporte a outra imagem ainda a gente não sabe quando que veio mas foi feita para isso e por fim o curta-metragem e o livro não são evidências reais são releituras artísticas da história e se o vídeo valeu para você que assistiu se inscrevam lá no Não Adivinha e a gente se vê falou E aí